oi turma 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 boa turma boa turma contar uma história aqui é é esse final de semana aí eu vou fazer uma viagem para o lado da argentina aí ficamos dois dias lá e eu e um parceiro daqui a pouco nós fomos numa danceteria lá é tipo uma danceteria com aquelas músicas deles lá sei lá como que chama aquelas músicas lá aí fui eu e o parceiro a gente foi lá um salão grande pra caramba aí daqui a pouco eu fui no banheiro banheiro tem que dar um monte de volta assim e mandei o meu parceiro ficar esperando lá daqui a pouco que eu voltei eu não acertava mais com o lugar o salão enorme 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 um monte de repartição eu não guardei direito lá porque é por letra cada repartição tem uma letra letra a letra b letra c letra d eu não sei que repartição que eu deixei daqui a pouco o celular não pegava lá dentro os dados móveis é uma porcaria daqui a pouco eu procuro esse cara procuro esse cara e não acho procuro esse cara e não acha tá desesperado já aí fiquei umas duas horas me batendo lá dentro de a pouco encontro lá o boca aberta com a cara pra cima lá olhando as mulheres lá aí eu cheguei eu falei caramba caramba você tava onde foi puta eu me perdi dentro do salão pô ele falou pô era para te falar que eu tava no bloco c eu falei eu saia ia saber de bloco c e bloco d tá aparecendo garagem de carro lá em são paulo mas é a gente marca a letra aí aí fica fácil beleza então eu fui no banheiro aí saí procurando banho foi achar um banheiro longe pra caramba lá fora lá lá nas outras repartição ali porque era fora mas não era fora era dentro é mas graças a deus se encontrou depois pegou depois pegou embora essa foi a história aí a gente foi resolver o negócio lá na argentina da pouco fomos lá num numa balada lá sendo a como que chama lá se é é um salão lá com umas músicas e tem umas mulheres lá só pra ficar olhando pra gente matar a curiosidade pra ver como que é daí a pouco fui no banheiro não decorei lá a letra do do bloco lado da repartição que era me perder pra achar o camarada lá do trabalho mas graças a deus achei ele depois pegou embora graças a deus tudo certo certo uma um abraço a todos até o próximo vídeo inscreva no canal ativa o sininho e fui